Vamos seguindo agora. Ai, eu tenho um babado pra contar pra você, uma novidade incrível. É amor, né? Sabe quem tá noivo. Música de amor, primeiro, antes da gente revelar. Uma música romântica. Atenção, a partir de agora você vai ficar sabendo que um famoso que já de muito tempo tá separado, que já vem aparecendo com sua nova veldade nas redes sociais, nos programas de TV, há vários anos. Ele resolveu ficar noivo neste 12 de junho. Daqueles famosos que você conhece há muito tempo e que desde quando estourou para o sucesso, sempre pregou, porque pra ser feliz é preciso ter o amor. Eu cantou. Isso mesmo. Vamos mostrar então a mão pra você ver. Olha lá, você sabe quem é por essa mão? Ah, vou perguntar pro povo, querendo. Não é a feijoada dos famosos, mas... Não põe a frase não, deixa só essa foto. Olha lá, olha os anéis. 99121-0893. Quem é o famoso que tá nessa foto com a noiva? Manda o nome pra mim. 99210893. Com essa champanhe... É, pra você que... Ah, é, pra você que não viu a foto do lado ali. É, de repente você não tá... Não olha pro lado, tá? Não olha, só olha... Finge que não tá vendo, olha e fixo nessa foto. Finge que é burro, cara, que loucura. Aí do meio, essa que tá bem clara pra você, tá? O duro é que a nossa rica tem um sinal bom. Padilha se tornou na torre do dia, ajeitou tudo lá. Melhorou, não tem jeito. Se tivesse ruim, né? Se tivesse chuviscado, não ia dar pra ver. Verdade. Pode ser outra coisa. Eu tô vendo ali, será que é o latino? Será que é o latino? Será? Será que é o latino sem barba? Será? Será que é o postão? É o Eduardo Costa mais novo? Não, não é, gente. Sábado, eles oficializaram não o casamento, mas... Se manda eles aqui, Zezé e Graciano. Zezé e Graciano. É, não é Zezé e Graciano, não. É Zezé e Graciane Lacerda. Graciele, né? Graciele. É, eu sempre fico com duela com a Graciele Barbosa. Ai, o Eduardo Costa. Gente, não tá aparecendo? É o Eduardo Costa aí? Não, é o Zezé. Tá aparecendo o Eduardo Costa desnutrido? Desnutrido. É, sem harmonização corporal. Só que é harmonização facial. Gente, mas ela tá virando com o bumbum pra ele, tá olhando pro lado. Zezé, pelo amor de Deus, não decepciona, Zezé. Ai, Zezé, eu não sei, gente. Assim, ele é um pouco desatento, eu acho. Eles ficaram noivos? Ficaram noivos. Gente, esse Zezé de Camargo não queria falar nada, não. Mas ele tá enrolando. Gente, faz 10 anos que eles estão juntos. Quem que depois de 10 anos juntos fica noivo? Mas fica 10 anos, ele não tava 10 anos atrás. Ele tava casado com as ilusões. Ah, não. Falou que faz 10 anos. Eles falaram, agora sim estamos noivos. O seu sim, o meu sim. O começo de uma nova etapa. Mas eles moram juntos? Moram juntos. Nossa. Eu achei que eles iam oficializar a união. Mas fica que a gente não tá casando. É que foi muito que essa coisa de amaziar, né? É, não tem, né? Será que tem? Ovo, junta a amazia, tô juntado, junto a escova de dente, vai lá. É, junta meia água. 10 anos juntos e agora que eles foram noivos. 10 anos agora ficaram noivos. Daqui uns 10 anos eles vão ficar zaios. Do nada? Ela falou assim, ah, Zezé, tá pensando... Eu acho que deu aquela pressãozinha. Meteu uma pressão dos namorados, o Zilu tá rondando demais. Mas, eu acho. Eu ia falar, eu ia falar, eu ia ser ali, ó, certinho o que você fez, tá? Se você continuar assim, mais 10 anos vocês casam. Ah, boa sorte pra você. E tem um monte, viu, Didi? Amigo meu, fiquei rolando aí também pra casar. Fica a dica, já 10, 12 anos namorando e nem pede noivado.